Oi, crianças! Nossa aula hoje de História. Dia vai falar sobre os imigrantes do Brasil. Então, vocês vão escutar direitinho, vão responder as páginas da atividade e prestem atenção, certo? Primeiro, a gente vai fazer a nossa oração, como todos os dias fazemos na sala. Deixa eu cantar uma musiquinha bem rapidinha, certo? Aquela música de Sandro e Junho, assim, olha. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Só até aí, certo? Assim, era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz. Até aí, eu vou perguntar pra vocês. Pra gente ser feliz, o que precisa acontecer? Pesquisem a música e cantem. Vamos agora pra aula de história? Então, a tia vai ver aqui o assunto de história. Os imigrantes no Brasil. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 282. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceram-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos, que formam colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Então, gente, vocês estão vendo que o Brasil, ele sempre recebeu alguns imigrantes. E foram imigrantes que vieram de vários países. Olha, e eles se estabeleceram aonde? No atual estado do Rio de Janeiro. Eles vieram, gente que vieram. Os europeus, os alemães, os italianos. Eles vieram e começaram a formar colônia no Brasil. Esses imigrantes vieram para o Brasil, incentivados pelo governo brasileiro, que tem o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. Então, vocês estão vendo aqui a história, né? A mão de obra em migrantes. A partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país. O que é colônias? Pessoal, o que eu falo para vocês o que é colônia? Colônia, quando as pessoas começaram a vir de outro país para cá, eles começaram a formar grupos pequenos, moradias, que daí depois foram continuando, foi dando continuidade de vilas, depois formaram casas. Então, essas pessoas que vieram, eles não vinham assim, eu já tenho uma casa pronta. Eles vieram e começaram a colonizar. Colonizar é o quê? Criar povoados, criar local para ficar. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta da mão de obra em suas propriedades. Até aí, os cafeicultores, eles não vinham quem trabalhasse para eles. Eles procuravam alguém para fazer a mão de obra. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período, eram contratados para trabalhar nas fazendas do café. Quando os imigrantes, eles chegavam de outros países, eles chegavam sem trabalho. O que era que os cafeicultores faziam? Os cafeicultores são as pessoas que tinham grandes plantações de café. O que era que eles faziam? Eles pegavam os imigrantes, as pessoas que chegavam sem moradia, sem emprego e colocavam para trabalhar para eles. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando as despesas de viagens e hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Então, no início, os fazendeiros financiavam a vinda. Eles financiavam como? Eles vinham e começavam a trabalhar, vamos dizer assim, pagando o que os fazendeiros investiam neles, o que eles pagavam. Então, eles trabalhavam em troca, pagando. Mas, depois, o governo assumiu os custos desses imigrantes. Vocês estão vendo aí, olha, os aspectos da cultura suíça estão presentes até os dias de hoje. Por exemplo, na cidade de Nova Friburgo, onde hoje é Rio de Janeiro, né? Ao lado, a fachada da prefeitura da cidade releva trocas de arquitetura suíça. Para vocês verem aqui, olha, aqui no Brasil a nossa cultura não é essa. Então, aqui, nessa figura que vocês estão vendo aí no livro de vocês, na página 242, é uma figura suíça, é uma arquitetura da suíça. Então, vamos passar para a página 283. As motivações. O que foi que motivou? A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era da Europa, era europeia, certo? Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento, sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Olhem, o que aconteceu? Começou a vir muita gente, aí o que aconteceu? O emprego não cresceu e muitas pessoas foram ficando desempregadas. Não tinha vaga de emprego para todo mundo. Ainda hoje isso existe, né? No Brasil, a gente sabe que ainda hoje no Brasil ainda existe isso. Tem muita, uma grande população de, um monte de pessoas, uma grande população de gente sem trabalho. E muitos deles estudados, viu, que deveria ter um bom emprego. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. Então, a Itália, ela ainda tinha uns conflitos. Em vez de ficar em paz, né? Ainda fazia conflitos com outros países. Aí era que a população ficava sofrendo mesmo. A viagem para o Brasil. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 pessoas. Veja, gente, o navio com capacidade para 600 pessoas, para 600 passageiros, transportava até 2.500. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade de alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Então, o que é que acontecia? Esse navio, ele vinha com uma grande quantidade de gente. Navio não pode colocar também muito peso, porque senão ele afunda. Esses navios, eles vinham de outros países e para chegar ao Brasil, demorava, passavam dias. O que acontecia? Tinha pouca água dentro do navio, porque eles não tomavam água do mar. Ou se acabasse aí, ele teria que tomar de qualquer jeito, né? E também as comidas. As comidas eram todas com sal. Por exemplo, bacalhau, a carne do sol, não tinha geladeira. Esses alimentos, com o passar do tempo, eles acabavam. E as pessoas começavam a ficar com fome. Alguns até morriam com fome, sede e maus tratos dentro dos navios. Porque não tinha tantas condições de limpeza, higiene pessoal, limpeza do navio. Então, eles morriam, né? Aí, vocês vejam aqui, olha. A fotografia, imigrantes italianos aguardam o embarque para o Brasil. Olha eles lá na Itália, esperando para vir para cá. Já havia uma boa quantidade de coisas, né? De alimentos, de roupas. Só que com o passar dos dias, isso ia ficando sujo. As comidas acabavam e eles terminavam morrendo. Os imigrantes tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar seus países para se adaptar em novas culturas, com a vida das pessoas. Por exemplo, os imigrantes, eles vinham de outros países. E, quando chegava aqui no Brasil, ele começava a pegar os nossos costumes, né? Por exemplo, o italiano, quando ele vem da Itália, ele come o que lá? Massas. Quando ele chega aqui, eles iam comer o que? Raízes. Porque nós temos os costumes, nossos costumes portugueses, porque temos descendência portuguesa, né? Os portugueses chegaram aqui e indígenas, principalmente. Porque foram os primeiros povos que tivemos a cultura, né? O contato. Mas os índios, eles comem o que? Raízes, caça, pesca. Uma pessoa que vem da Itália, ela não tem esse costume. Ela começa a se adaptar aqui depois que ela chega. Então, aqui, na atividade, vocês vão ver a página 284. Tia vai explicando, certo? Vou dando até algumas respostas, porque vocês tiram a dúvida, respondem e tudo de bom. Veja só aqui. Leia o texto a seguir sobre a imigração para o Brasil. Página 284. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido por receber esses imigrantes. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes valiam-se de toda sorte do expediente. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo. Prometiam acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes era muito mais difícil de se realizar, que afirmava as propagandas. Então, gente, olha para vocês verem. Eles iam para lá. O Brasil, como a Argentina e os Estados Unidos, estavam ávido para receber imigrantes. Então, os imigrantes, quando eles chegavam aqui, eles vinham na expectativa que iam ganhar um pedaço de terra para plantar e colher e dar e tirar o seu próprio sustento. Só que eles, o que aconteceu? Eles se decepcionaram. Por quê? Porque a propaganda era feita. Eles poderiam até receber lá essa propaganda, né? Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E quando eu chegava aqui, que eles não vinham, eles não recebiam o que foi oferecido, eles ficavam tristes e ficavam decepcionados, certo? Então, a tia vai explicar para vocês a atividade. A atividade na página 284. Eu vou falando, assim, algumas coisas, vou explicando e depois vocês vão responderem, certo? De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas migrantes para São Paulo? Vocês acham de que maneira? Eu vou passar uma resposta mais ou menos para vocês e vocês vão ler e responder. Olha, os agentes tentavam atrair pessoas e migrarem, a migrarem para São Paulo, fazendo diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. Veja só o que a tia falou. O que era que, por que eles vinham? O que era que atraía? Eles, os agentes, tentavam atrair os migrantes para vir para São Paulo, fazendo diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. Aí, eles se empolgavam e vinham, né? A letra B. O que os agentes procuravam responder dos imigrantes? Os agentes procuravam não mencionar as duras condições de trabalho nas lavouras do café. Eles procuravam esconder isso por quê? Vocês acham que eles iam chegar lá e dizer para os imigrantes, olha, a lavoura é difícil, o trabalho acontece isso? Jamais eles iam dizer isso. Eles tinham que enganar mesmo. Aí, a resposta da letra B, viu? Os agentes procuravam não mencionar as duras condições de trabalho nas lavouras de café. Eles enganavam, né? Por isso que acontecia as decepções. Agora, a letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Por quê? Acho que depois de tanta promessa, né? Porque o grande sonho dos imigrantes, veja só, o grande sonho dos imigrantes, ter um pequeno pedaço de terra, era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam inicialmente. Para vocês verem como eram as coisas, né? Eles iam para cá sonhando entre as terrinhas deles. Quando chegavam aqui, se decepcionavam, ficavam envergonhados, ficavam tristes. Então, passando para a outra página 287, vamos para o diagrama, né? É, complete o diagrama. Na letra A, movimento de imigração, no qual as pessoas se dirigiam às regiões das minas. Vocês acham que é o quê? Aqui na letra A. É a Corrida do Ouro. O Guia falou tanto sobre a Corrida do Ouro, né? Que existe realmente a Corrida do Ouro, que foi aquelas aulas lá que a gente já estudou. Então, aqui a gente está vendo os assuntos. A Corrida do Ouro, que eles corriam para conseguir mais lucro. A letra B. Estilo artístico, típico do período da mineração em Minas Gerais. Quais eram esse tipo de estilo? Vocês sabem qual é? O Barroco Mineiro. Já falou para vocês também em outras aulas. O Barroco Mineiro era estilo artístico, típico do período de mineração em Minas Gerais. Já está falando, né? Barroco Mineiro de Minas Gerais. Letra C. Pessoa que abastecia a região das minas, carregando produtos e fazendo comércio. Vocês acham que é o quê na letra C? Tropeiro. Os tropeiros, eles levavam os materiais, roupas, alimentos, em burros, cavalos. Eles faziam esse tipo de comércio. Eles traziam de outras regiões produtos que faltavam e eles recebiam esse nome de tropeiros. Certo? A letra D. Nova capital do Brasil a partir de 1963. Quem será que foi a nova capital do Brasil? A letra D. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil a partir de 1963. A letra E. Na letra E. Funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas. Quem era? Os feitores. Letra E. O feitor. Certo? A letra F. Valor pago ao governo de Portugal de acordo com a quantidade de ouro extraído da colônia. Qual será? Que nome será que recebe a letra F? Os impostos. Imposto, viu? Então, gente. A gente vai passar agora para a outra página 288. Prestem atenção, viu? Para fazer tudo bonitinho. Certo? Agora, escolha uma das palavras do diagrama lá. Da outra questão. E utilize para escrever uma frase sobre o contexto brasileiro no século XVIII. Olha, é uma resposta pessoal. Certo? Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês. Eita que essa tia não sei não. Não é isso que vocês dizem? Nossa, essa tia não sei não. Então, a tia vai dizer. Porque essa tia não sei não. Pronto. O objetivo desta questão é que vocês compreendam de forma aprofundada os conceitos que aparecem no diagrama. Então, vocês vão apresentar as coisas. Vocês vão entender os conceitos que aparecem lá no diagrama. Eu não dei a resposta, mas eu dei uma colinha, né? Uma colinha assim para ajudar. Então, é uma escolha das palavras. É pessoal. Certo? Aí, vocês vão dar uma olhadinha lá e vocês vão formar uma frase com o contexto. A terceira questão. Pinte os padrinhos de acordo com a cor correspondente ao período histórico. Descrito. Aí, no amarelo tem primeiro reinado, o azul, período regencial e o vermelho, segundo reinado. Gente, é na página 288, viu? Aí, tem assim. Período em que Dom Pedro I governou o Brasil de modo autoritário e em que ocorreram muitas revoltas. Vocês acham que foi em qual período? Vocês acham que foi em qual período? Eu pintaria primeiro reinado. Foi no primeiro reinado, corzinha amarela. Só colando, né? Época conturbada em que aconteceram várias revoltas populares contra o governo regente. Vocês acham que foi em qual época? Foi no azul, no período regencial, certo? Período em que Dom Pedro II era imperador, marcado principalmente pelo aumento da exportação do café. Foi no segundo reinado, que é vermelho. Indo para a quarta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Café, cidade, corte, ferrovias e constituição. Letra A. M. 808. A. A que? Vocês acham que é o que? A corte portuguesa mudou-se para o Brasil, tornando-se sede do governo português. A letra B. Depois da independência, Dom Pedro II impôs primeira. Primeira o que, gente? Primeira constituição. Ele impôs a primeira constituição. A letra C. No século XIX, a economia brasileira girou em torno da produção de café, né? Muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século XIX, com a construção de... A construção de quê? De ferrovias e o crescimento das cidades. Então, gente, olhem. Vocês prestem atenção direitinho. Quando o dia dá a resposta, é porque o dia está querendo ajudar vocês. Não acolá, mas ajudar vocês a desenvolverem, a verem o vídeo todo. Assistirem o vídeo todo. Prestar atenção nas explicações. Prestar atenção nas atividades. Atividades, certo? Então, assim, eu estou ajudando vocês. Na próxima aula, a gente corrige de novo, certinho, beleza? Então, até lá. Até a próxima aula. Um beijo da tia no coração de vocês. Tchau.